Olha que crueldade, gente, um bebê recém-nascido foi encontrado abandonado em uma área de mata em Soretama, norte do estado. Olha só, o bebê ainda estava com um cordãozinho umbilical e foi encontrado com vida por um morador próximo do bairro ali que se chama Alegre. Pra polícia, esse morador contou que ele estava na propriedade dele, quando ouviu um barulho estranho vindo ali da região de mata, ele foi lá, decidiu se aproximar pra conferir o que que era e encontrou a criança ali abandonada. Ele imediatamente pegou esse bebê, levou pro pronto atendimento, pediu ajuda, mas o bebê precisou ser transferido pro Hospital Geral de Linhares. O quadro de saúde da criança a princípio é estável e a polícia civil vai investigar esse caso. Quem deixou esse bebezinho aí no meio do mato, olha. Nossa senhora, gente, você imagina o desespero se não tivesse ouvido, né? Não é? Não é?